E aí, gente! Vamos chegar pra cá que Lulinha só tá começando o Renan D! O Renan D! Começando o Renan D! Fala de amor! Estou sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume Bota na prega! O telefone toca, pensa o que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra você, cara, ele vai fazer Liga, conta, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, tem mensagem no Face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Lancei de ficar em casa e parei no bar O garçom desce, mas foi aí Nesse modão eu vou me acabar Liga, conta, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, tem mensagem no Face Tem qualquer rede social Tem qualquer rede social Manda um sinal, cara, ele vai fazer Liga, conta, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, tem mensagem no Face Manda um WhatsApp, tem mensagem no Face Tem qualquer rede social Manda um sinal, cara, ele vai fazer Manda um sinal, cara, ele vai fazer Liga, conta, pra mim tanto faz Liga, conta, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Liga, conta, pra mim tanto faz Manda um sinal, cara, ele vai fazer Liga, conta, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face É só para mais uma